Quem anda a pé em São Luís enfrenta vários desafios. Às vezes, deixar o carro em casa, mesmo para ir em um local próximo, não é uma opção devido à falta de calçadas próximo a grandes avenidas. A menos que as pessoas queiram se arriscar no meio fio ou no que sobrou da calçada. Aqui é o bairro Vinhais. Nós estamos prestes a chegar na avenida Jerônimo de Albuquerque, onde existem supermercados, farmácias e muitos centros comerciais. Essa é a escada que daria para a calçada, mas olha aqui. O que a gente encontra é um caminho como esse. Ali na frente tem uma faixa de pedestres, mas se nós quisermos atravessar lá, é por esse caminho aqui que nós temos que andar. Quem precisa andar a pé aqui perto das avenidas da capital? É muito difícil? É, é muito difícil. Por quê? Tem uma faixa de pedestres bem aí. E as calçadas? Tudo acabado. Por conta disso, muita gente prefere atravessar fora da faixa. Esse comerciante, que mora perto da avenida, não vê outra opção. Muito difícil, não tem um calçamento, não tem uma sinalização. Aqui a gente precisaria também de uma faixa de pedestre. Então realmente fica complicado andar devido a todos os buracos, arriscado de cair e se machucar. Mais à frente, na mesma avenida, onde existem paradas de ônibus, casas e apartamentos no bairro Coafuma, os desafios são os mesmos. Se você pensa que esse caminho aqui está difícil, olha lá atrás. Alguns lugares ficam bem estreitos, quase impossível de andar aqui. Do outro lado da avenida tem o meio fio, mas na direção da parada de ônibus, o calçamento fica estreito de novo. Quem tem que pegar ônibus aqui, precisa se arriscar para chegar na parada. Quando termina esse trecho da Jerônimo de Albuquerque e inicia a avenida Colales Moreira, a situação é a mesma. Falta lugar para os pedestres e sobra lugar para os carros. Esse é o sentido da avenida Colales Moreira. Dá para perceber que quem precisa andar a pé aqui, também sofre com problema de calçadas. Há trechos em que ela termina. E quem precisa andar aqui em cima do viaduto, até tem como. Mas a calçada, vamos ver até onde ela vai. A calçada vem até aqui. Mas e se eu precisasse continuar esse caminho aqui a pé? E tem gente que precisa. Logo que terminamos de gravar esse trecho, vimos um homem fazendo o caminho inverso. Quando a calçada terminou, o jeito foi continuar por cima do mato e depois se arriscar para chegar ao outro lado da avenida. Por onde percorremos, o que encontramos foram vias despreparadas para garantir a segurança de quem, por algum motivo, precisa caminhar. Para garantir a segurança de quem, por algum motivo, precisa caminhar.